Lino, entra pisando, vai passando o pé em cima da bola, balançou, tocou no 2, Charuto girou, bateu, Thiago defendeu, tem sobra e vai pra fora! Esse é o jogo do time de Sorocaba. Rodrigo finalizou, Thiago pega, e o jogo do Thiago, atentou o passe, interceptado, ataque rápido agora da equipe do Magnus, Lino! Gol do Magnus! Erro de passe, Diaguinho, roubou e acha Leandro Lino, pra dar um toque de maestria total no lance. Olha só, a visão que tem o Diaguinho, o Diagonal e o Lino dá um tapa na bola! Recupera agora Luiz, Thiago já tocou, pressão do Magnus nessa saída, olha o Lino, Thiago faz grande defesa! A dinâmica das duas equipes é interessante no jogo hoje, Lino, cavou, vem chute de primeira do Capita! Charuto já toca, Lino recebe, na lá direita dá o passe mais atrás, aquela quebradinha do pé, é pra achar o passe! Rodrigo de primeira, Lino pisou, ficou de frente, balançou e bateu o Thiago Spalma! Capita coloca pra trás, Charuto! Gol do Magnus! É um jogo envolvente da equipe de Sorocaba! Finalização, Thiago Spalma, capita pra trás, Charuto, Charu, gol! É o nome dele, mas um dele com a camisa do Magnus! É o Taubaté saindo da sua quadra de defesa, Thiago com opção, bola por elevação, Alessandro tocou, são 3 contra 2, mas faltou rapidez pro Taubaté, Jacaré! Alessandro achou o passe, André Deco! Lateral pra equipe do Taubaté, já cobrado, Thiago, mas com um pouco mais de calma, bem centralizado, deu espaço, ele bate! André Deco em dois tempos pegou, aí ele tem toque, posição, bala longa de novo, toque de cabeça, tá sem goleiro, olha a chance do terceiro! Gol de Dieguinho! Gol do Magnus! Faz o terceiro e aí é o risco, né? Quando você tem um goleiro que você aventura um pouco mais na quadra ofensiva, cada erro pode ser fatal. Ele não foi fominha, cara, eu chutaria pro gol. A sinceridade é tudo, olha o bebê, André Deco! Daqui a pouco tem campeonato brasileiro pra você acompanhar com a gente também. Olha que lindo o lance do Dieguinho, escapou bem demais, tocou por dentro, olha a batida, o Thiago pega, soltou, a bola vai pra fora. Rodrigo, Dieguinho encostou, 1, 2, errou, contra-ataque agora do Taubaté! Jacaré toca mais à frente com calma, belo passe, Jacaré tá de frente pro gol, André Deco! Caiu chega com o Lucas Gomes, protege, gira, sensacional, clareou, caiu, penalti marcado! Que jogada do Lucas Gomes agora, ele que é um jogador que tem as características de marcação, ele é um jogador que joga lá atrás, fixo, né? Autorizado, Rodrigo Capita, foi pra bola, com a perna direita, gol! Rodrigo! Rodrigo! Batendo e fazendo o quarto do Magnus no jogo, o Capita foi pra rede, Magnus 4, Taubaté 0. Pra começar a sentir um pouco mais o jogo, colocar o Magnus numa dificuldade... Olha o erro de passe, Tintin bateu e André Deco pegou! Grande defesa do André Deco, resposta do Magnus, o jogo é rapidíssimo, é lá e cá, vem Gennaro batendo, bloqueado. Aí o Taubaté, bebê... A jogada tocou agora com o Foguinho, ele... Acho um passe sensacional, Pinho tocou, bebê... GOOOOOOOL do Taubaté! Pra diminuir, uma linda jogada, vários toques sensacionais, mais posse de bola pro Taubaté agora, presente na sua quadra ofensiva, Luiz no passe curto, reajustou tudo, tá sem goleiro, Lino! GOOOOOOOL! FALTA! Agora vamos esperar o juiz autorizar pra ver o que vai acontecer. Já autorizou, lá vai o Rodrigo, lá vai o Capita, bateu! GOOOOOOOL do Magnus! O especialista, Rodrigo Capita, bola no fundo da rede, mais uma vez pra você! O segundo dele no jogo, pra trás, André Deco! Eu, quando eu jogava futebol, futebol de campo, olha lá! Olha o Mendoza, querida jogada, pintou mais um! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL de Leandro Lino, vulgo Jamal, é do Magnus! Leandro Lino, Jamal, depois de uma grande jogada do Mendoza, meteu uma touca ali, né? Sobrou pro Lino, ele bateu, e bateu bem, bateu forte. Só pra não estranhar, Leandro enquadra, quer dizer, goleiro, do Magnus na vaga do Deco. E olha o erro de passe, olha a chance de mais um do Magnus agora, olha o toque! GOOOOOOOL de Mendoza! O Taubaté acaba sendo goleado, aí o toque à frente, olha só, deu tempo ali de uma finalização que pegou na trave, mas encerra o relógio, totalmente em Sorocaba! Magnus com uma goleada, 7x1 em cima do Taubaté! Música